É, no último vídeo deu ruim rapaziada, a gente teve a nossa primeira grande decepção, a gente foi eliminado da Copa da Carabao Cup, perdemos de 2x0 para o Burnham Mouth, foi duro, foi triste, mas hoje já recomeça um novo episódio e aqui a gente tem que focar na Premier League, por quê? No momento o Chelsea vem se recuperando da Premier League e está na 12ª posição, a gente quer subir mais, a gente quer pelo menos ficar aqui na zona de classificação para a Champions League, do quarto ao primeiro lugar. O primeiro lugar eu acho difícil porque o City já tomou posse e vai ser difícil tirar eles de lá, mas olha só a nossa campanha, a gente tem menos 1 de saldo de gol, tá ruim o negócio, 3 derrotas e 3 vitórias. E para começar a gente já tem um treininho aqui para fazer antes da primeira partida, vamos fazer um treino então de bola enfiada para cima calibrada, entusiasta de falta direta e condução, condução a gente já fez, só esses dois que a gente vai fazer agora. Então é só mandar o lançamento aqui ó, perfeito, nossa a câmera tá longe hein mano. Ah Jackson, faz o gol para a gente, Brasil inteiro assistindo aqui e você não metendo esse gol, olha o lançamento mano, olha o lançamento, vai Jackson, vai Jackson. Nossa o Jackson é inimigo do gol hein, tem um cara passando lá, vamos fazer, boa bola, quem chega? Chegou, é o Kroos, cruzou, vai Jackson, não tem jeito, ele não consegue fazer, impressionante. De novo ó, bola para o Kroos, o Kroos vai, cruzamento, agora Jackson não conseguiu encostar na bola, Jackson, pelo amor de Deus Jackson. Rapaziada, deixa muito like para o Jackson fazer gol, pelo amor de Deus. Ó o Enzo, ó, para fora mano, acho que essa câmera tá me trolando, porque eu controlo os outros jogadores, não só o Lucas. Isso, mas a gente já conseguiu lá uma nota espetacular, o que tá valendo. É o treininho da hora mano, essa câmera é meio ruim aqui. Ó o Enzo, ó, ele não joga, eu não sei porquê mano, o treinador não bota o Enzo para jogar, o que é triste. Beleza, conseguimos lá, espetacular, é assim que eu gosto, agora a gente vai para a falta né. Eu vi um comentário da galera falando assim, Lucas, tenta fazer ele virar um especialista em bola parada, já que não tem muito no YouTube, geralmente a galera não faz isso né. Bom, eu posso tentar, eu tenho que treinar bastante em off mesmo para pegar o jeito das bolas paradas, como é até meio estranho, mas vocês entenderam. E depois tentar fazer aqui no jogo, claro que se eu upar o jogador, ó, foi ruim agora, se eu upar o jogador com habilidades ali de bola parada, vai ajudar bastante. Mas também não adianta nada ele ter as habilidades e eu, o cara que tá controlando aqui, não saber fazer direitinho. Aí ó, fizemos um gol pelo menos, fala dele. Então, o bola de chapa com efeito, meio que eu já peguei o jeito, tá. É meio que aqui mano, bem no meio aqui assim, mira ali e a força tem que ser até um pouquinho mais, tá. É, um pouquinho mais, um pouquinho mais. Vamos lá, eu tenho que pegar as outras batidas, velho. Vamos ver se a gente consegue aqui ó, agora acho que a força foi boa. Se liga ó, ah, e ela vai meio que variando né. Será que a gente consegue por baixo? Bola abaixo, direto. Vai, manda um foguete aí. Aí ó, não, foi fraca demais né, foi fraca demais. Vamos tentar agora uma bola por cobertura. Já tenho que pegar também a manha da força na bola por cobertura. Nossa, foi muito fraco, bola por cobertura tem que mandar mais forte. Vamos lá, ó, mandei bem mais forte agora, vamos ver se vai. Aí, beleza, a força da bola por cobertura tem que ser realmente mais forte. Agora acho que tá meio longe até pra mandar a bola por cobertura, mas eu vou tentar. Tá, aqui assim. E ó, força quase lá no último nível mano. Boa, boa. Isso aqui realmente tava longe. Tenho nota B, eu vou tentar aqui fazer de novo pra ver se eu melhoro, mas até que não foi ruim. É rapaziada, tentei, tentei e até piorei a minha pontuação. Infelizmente vou ter que treinar mais depois. Bom, treino feito e ganhamos quatro pontinhos de habilidade. Não sei se eu completo isso aqui mano, velocidade... Acho que sim, isso aqui ajuda bastante, tá? Vão sobrar dois pontos. Eu acho que eu vou aqui no passe, melhorar aqui cruzamento e curva, tá? É isso que a gente vai fazer. E bom, o time vai desse jeito aí pra partida contra o Fulham e vai ser fora de casa. Mudry, que vai ser titular pela esquerda. É o time que tem jogado sempre. Aí a novidade é Enzo Fernandes finalmente vai jogar. Não sei o que aconteceu com o treinador, mas o Enzo vem pro jogo. Bora pra cima tentar mais uma vitória. E rapaziada, a parada é o seguinte também, né? Tem gente que pediu pra usar aquela câmera profissional que fica atrás do jogador. E eu não sinto muito confortável ficar jogando ela no FIFA. Porque, mano, fica com o frame rate meio baixo. Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí, achamos espaço aqui. Vai! Pegou Leno! Nossa, que início foi esse? Eu prefiro jogar nessa câmera aqui, mas... Se a maioria quiser, a gente pode mudar. Tá? Comenta aí realmente se vocês querem mudar de câmera ou continuamos com essa. Nossa, tô muito ofensivo, hein? Bora, Chelsea. Vou pedir esse virado de jogo. Ah, fala do Modric agora. Mandou bem. A gente já domina aqui, mas... Ganhei, ganhei. O juiz deu falta. Olha o Fulian vindo. Boa roubada. Será que a gente consegue contra-ataque? Boa bola. Vamos tentar uma velocidade. Nossa, o zagueirão fechou bem. O zagueirão fechou bem demais. A gente foi pra cima dele e quase ganhou. Boa bola. Olha como a marcação tá vindo, mano. Escapamos bem. Já soltou aqui pro Caicedo. Vai, Caicedo. Vai, Caicedo. Lá vem o Caicedo. Faz o cruzamento. Bateu! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! É em Cuncumar, cá. E o Caicedo fez uma jogadaça. E o calvo mais jovem do Brasil que joga no Chelsea comemora junto. Boa jogada, mano. Olha lá como ele chegou já fazendo certo, hein. Chelsea sai na frente. O Chelsea tá se recuperando na Premier League. É isso. Precisamos dessas vitórias. Vai ter muito jogo pela frente, né? Boa bola. A gente já domina escapando do 22. Olha o Jackson na frente. Ih, que bolão. Vai, Jackson. Mano, esse zagueiro tá bem. O tocinho ali do Fulham tá jogando muito. Ai, 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 ai. Ai, Sanches! Salva! Escanteio. Fofana tirou. Quase que subiu pra mim, mano. Boa, Caicedo corta mais uma. Ó, o zagueiro tá jogando muito. Ai, o chute, o Sanches tem o braço curto. O Sanches tem o braço curto, mano. Na moral, na moral, ele tem o bracinho curto. Ele tem, ele tem. Não tem jeito, mano. Ele irrita demais. Até o outro goleiro que foi o goleiro bem baixo perto dele. Pega mais. Mano, ele tem o bracinho curto. Opa, a gente escapa bem. Jackson. A gente vai tentar ganhar na velocidade, não vai dar. A gente escapa bonito. Que defesa do Lennon. Que finta, mano. Que finta que a gente deu ali pra cima do zagueirão. Eles estão com a marcação bem pesada pra cima da gente, mano. Bem pesada. Vai, Augusto. Vai aonde, Augusto? Vai levando pra onde? Ai, Augusto, pelo amor de Deus. Hum, tortou dois. Eles vão chegando por ali de novo. Boa, boa. Vamos de contra-ataque. Boa. Lá na ponta. Bolão, bolão. Mudrik se manda. Vou dar uma assistência aqui pra ele que ele já... Boa tabela. Ah, que bolão. Bate cruzado. Que defesa. Não, faltou força, mano. Que jogada do time. Bem trabalhada a bola, mano. Olha esse meio que não pode deixar... Na trave. Boa bola. Vamos tentar puxar o contra-ataque. Toquei mal, toquei mal. Viajei. Vai ganhando o campo, Fula. Boa, o time recupera. De novo o contra-ataque. Escapamos bem. Vai na velocidade. O zagueiro tá bem. Ah, mano. Que zagueiro é esse? Tá jogando muito. O cara não vai seco, mano. Absurdo. Thiago Silva deu o bote errado. O jogo tá tenso no final. Vai, vai no Willian. Vai no Willian. Tô morto já, mano. Meu jogador tá morto. Vou marcar aqui, ó. Boa, Caicedo. Vai, vai, vai. Vamos, vamos, Jackson. Ai. Toca em mim, toca em mim. Se manda. Vai, Jackson. Vai pra área. O Jackson não se posicionou. Vamos tentar o chute. Bateu fraco. Vamos, time. Vamos, Caicedo. Boa bola. Augusto. Ah, vamos. Como, Jackson? Jackson pra fazer o gol da vitória. Velho. Meu Deus. Meu Deus. O Chelsea faz. Eu ia xingar o seu Jackson, velho. Na moral, porque a bola ia pra mim. Ele roubou. Ele roubou, mas ele fez o gol. Então tá valendo demais. Se liga. Boa jogada do Gusto. Toca o Nenco. Ali, ó. Ali, ó. Mano, já tava armando aqui no controle de um chute. O Jackson aparece. Se rouba a bola e finaliza bem. Pra botar o Chelsea na frente. Foi um jogo que pegaram, mas o Chelsea jogou melhor. Merecia essa vitória. A gente criou mais. Agora, pode acabar. Pode acabar, Juiz. Não vamos tomar um golzinho agora de saída de bola, né? Pelo amor de Deus. Aí, aí, aí. Thiago Silva. Thiago Silva. Não, Thiago Silva. Não, Thiago... Sanches pegou. Meu Deus. Thiago Silva vai me matar do coração. Olha lá a bola na frente. E tira, tira daí. Só tira. Só tira. Só tira. Já vai pra acabar. Só chuta. Isso, Enzo. Acabou-se. Acabou-se. Que sufoco. Mas deu certo. Vencemos um jogo difícil. Fora de casa. 2x1. Tá doido. E aí, ó. O calvo mais amado do Brasil. O empresário mandou uma mensagem aqui. Eu não tinha notado que ele mandava mensagem o tempo todo. Pensei que era às vezes. Mas, ó. Ele sempre tá mandando alguma coisa. Ele falou. Que atmosfera fantástica no jogo de hoje. Grande resultado e grande atuação. Esse dia vai ficar na memória da torcida. Bom trabalho. A gente jogou bem aí contra o Fulha, né? Perdemos até alguns gols. Mas, de fato, a gente jogou bem. E olha só. A gente tá quase aqui completando os requisitos pra renovar o contrato com o Chelsea. E aqui, tá pra talvez se transferir pro Newcastle também. E a recomendação dele é Aston Villa, Brighton. É, são esses dois, tá? As outras recomendações do nosso agente. E olha, com a vitória a gente vai pra sétima posição, hein? Já dá aquela aproximada daquele grupo ali que vai pra Champions League. Temos algumas coisas pra comprar aqui, ó. Ou fazer. No caso, faça aula de yoga. Vai ganhar agilidade. Vai ajudar a gente. Contrate um assistente pessoal. Vamos contratar também que a gente vai ganhar pontos de alma do time. E isso aqui, ó. Ganha 1% de força mais 5% do treino, tá? Ganhar pontos de diligente. É isso. Temos jogo contra o Burnley agora. O Burnley só tem 4 pontos. Eles mudaram o escudo deles, eu acho, né? Não lembro que era assim, manos. Enfim, eles estão na zona de rebaixamento. É mais um jogo aí bom pra gente conseguir vencer e confirmar essa boa fase na Premier League de recuperação. A gente pode chegar até 15 pontos. Olha lá. Olha lá onde a gente pode ir, manos. Então, é jogo pra tratar assim como... Mano, tá ligado? A gente precisa dessa vitória. Vamos fazer o treino. Vamos simular tudo aqui. E vamos ver o que o treinador vai armar. Ó, mano, não é possível, cara. Ele já tirou do time o Enzo. Pelo menos o Sanches, bracinho curto, sai e entra o Petrovic. Fofana fica também. O Fofana não tava jogando, pelo que eu me lembre. Ele jogou o jogo passado e agora ele continua aqui junto com o Thiago Silva. E o Gusto, que tem jogado bem lateral direita. Vamos lá, né? Mais um jogo tenso. E aí, a bola já tá rolando aqui. Rapaziada, jogando mais uma vez fora de casa, hein? Vamos ver se a gente arruma alguma coisa. Boa, Caicedo? Oxe, meu jogador deixou a bola passar. Olha, foi levando, foi levando. Thiago Silva, bem. A gente já escapa da camisa 4. Boa, na velocidade, é isso. Vamos levando. Consegue levar. Tive que escapar pra cá, ia dar ruim. Boa, Enconcu. Pode vir o cruzamento. Vamos tentar. Cabeçada. Pegou o goleiro. Tirou. A bola tá viva. Afasta. Tá maluco. Vai voltar aqui. Vamos tentar o chute colocado. Faltou chute, mas foi boa. Boa jogada, mano. Olha o company aí, mano. Cabeçote company. Cara, que pressão do Chelsea ali, hein. Vai cedo bem. Deu azar. Lá vem os caras com aquele espacinho chato, mano. Tem que chegar e definir a jogada. Acabar com ela. Ó, não pode olhar. O Modric ficou olhando muito, mano. Vai, meu latera. Fecha aí. Vai, Modric. Dá opção ali, cara. Vamos, time. Isso. Quem sabe de contra-ataque? Jackson já perdeu. A posse da bola muda de lado. Escapamos bem, hein. Dômenou bonito. Se manda. A gente escapa bem de novo. O cara tentou fazer. Ah, foi falta. Foi falta. Foi falta, seu juiz. Já cobramos rápido. Cai cedo. Tem liberdade, Augusto. O que ele vai fazer? Tocou. Vamos tentar um chute. Bola tá viva. Que isso? Bateu. Meu Deus do céu. Que zona essa zaga, mano. A gente não tá se aproveitando. Ó, Jackson. Vamos tentar um chute. Tipo um miquinho ali, sei lá. A zaga deles tá mal. Só que eles são tudo atrás, né, mano. Sempre tem alguém pra bloquear o chute ali na hora que a bola vai em direção ao gol. Vai lá, Augusto. Vai lá, Augusto. Vamos tentar fechar aqui, ó. Valeu. Ajudei. Chega pra desarmar na área. Último ataque. Do primeiro tempo. Se manda. Ah, boa bola. Vai, Jackson. Vai, Jackson. Vamos pro gol. Vamos pro gol. Ele bateu. Fraquinho, fraquinho, fraquinho. Faltou força, mano. Tá faltando força. Tem que melhorar essa finalização. Caramba, mano. A gente teve a chance de ouro. Calvo. Mais novo do Brasil teve a chance, velho. Ô bola, hein. Toca no Jackson. Pode rolar o cruzamento. Vamos tentar. Tira ali a zaga. Voltar no N com o cu. Tocou bonito. Cai cedo. Tentei girar bonito pra cima do zagueirão. Não deu. Tava esperto. Os caras vão vindo. Os caras vão vindo. Cruzamento lá do outro lado. Mudri. Vai, vai, meu lateral. Vai. Isso. Tô aqui na marcação. O cara tentou me driblar. Quase fiz o pênalti. Quase fiz o pênalti. Os caras conseguiram ficar com a bola ali. Nossa, que isso, mano. Impossível roubar a bola deles. Boa. Ótimo desarme. Interrompe o ataque. Cai cedo se emocionou. E de novo vem o Burnley. Tá na zona de rebaixamento. Mas tá fazendo um jogo difícil contra o Chelsea. Boa jogada agora, hein. Gusto. Boa finta. Tô aqui atrás. Deu certo. O time vai tabelando. Cai cedo. Enzo. Vai tocando. Jackson. Jackson. Jackson, pelo amor de Deus. Tô me levando. Boa. Boa bola. Vai. N com o cu. Tentou. Não deu. Cai cedo tá ali. Devolveu. Jackson. Vai, Jackson. Perdeu. Meu Deus do céu, mano. Não dá. A gente tá perdendo muito gol. Eu que tô na bola, hein. Vamos tentar o cruzamento com o primeiro pau. Vai. Quase deu certo. Vem o passe pra trás. Vamos tentar de direita. Vou de esquerda. Passou. Por muito pouco. Não entra. Não entra. Impressionante. Ai, 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 ai. Fofana. Tira daí. Sobrou pra ele. Só faltava tomar um gol agora. Só faltava tomar um gol agora. Não. Meu Deus do céu. A bola volta pra eles o tempo todo. Meu Deus. Tira. Acaba. 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 Melhor acabar assim. Melhor acabar assim. A gente teve muita chance. Não conseguimos marcar. A gente perdeu uma moral gigantesca, né. Que a gente perdeu muito gol, mano. A gente não fez uma partida boa. Mas temos uma notícia legal. Você é o jogador do mês, cara. Nada de parar por aqui. O que importa é o time e agradecimento à torcida. Cara, vou botar aqui, velho. Agradecer à torcida que tá apoiando aí. O time não vem tão bem assim nessa temporada. Mas a gente ganhou um prêmio legal e a torcida tá sempre incentivando. Essa é a verdade. É o nosso primeiro prêmio individual, cara. Olha isso. Que da hora. O melhor jogador do mês. Pô, da hora demais. Da hora demais mesmo. No momento ainda que o Chelsea não tá tão bem, né. Então realmente é um prêmio aí bem legal pra um jogador só de 18 anos. E bom, é o seguinte. A gente acabou de fazer o treino. Ganhamos três pontinhos de habilidade. E se liga, a gente vai enfrentar o Arsenal. Em casa. É um clássico. E não só isso. Os dois times estão ali com 13 pontos. O Chelsea tá na décima posição. O Arsenal tá na nona posição. Então é o famoso jogo dos seis pontos. Ainda mais, Arsenal e Chelsea. Um jogo pesado. Bom, como a gente tem três pontinhos. Eu pensei em melhorar a finalização. A gente tá precisando. A gente tá precisando. A gente tá perdendo gol ali na cara do gol. Que não dá pra perder. Então eu vou botar aqui, ó. Vamos começar a melhorar a finalização dele. Eu já usei dois pontinhos aqui. Vai me sobrar um ponto. E vou aumentar agora força no chute. Força do chute. Bom, agora a gente tem um peso maior, né. Vai ser o primeiro jogo. Depois de ter ganhado o prêmio de melhor jogador do mês. Então a gente tem que representar. Ainda mais contra o Arsenal na nossa casa. O time teve mudanças. Enzo volta pro time titular. E Merino agora, pelo lado esquerdo, o Modric. Não tava jogando nada. Saiu. É clássico. Pesado. Chelsea e Arsenal. O Arsenal sai com a bola. Gabriel Jesus, mano. E olha, tá chovendo, hein. Ou choveu. Porque o campo está molhado. O Enzo. Jackson. Não vai dar pra ir por aqui. Boa. A gente consegue escapar bem. Boa jogada. Cruzou. Jackson. Que milagre do Rumsdale. Que isso. Buscou lá no ângulo, mano. Escanteio. Merino na bola. O que ele vai aprontar? Tira lá o Mendy. Vai sobrar pra gente. Já bota a bola no chão. Tocou atrás. Boa bola. Jackson. Perdeu. Olha a briga no meio do campo, hein. O Arsenal sai com ela. Martinelli. Que bola. Lá vem o Arsenal. Saca. Tocou. Os caras tão jogando muito. Ai. Nossa senhora. Boa, fofana. Merino. Eu me posicionei aqui. Salibá foi bem, hein. Martinelli. Deixa o Thiago Silva pra trás. Que isso, mano. Bora, Gusto. Cola nele. Isso. Perdeu. Martinelli toca no Lodigar. Nossa, o Arsenal vem muito bravo. Vem muito bravo pra frente. Complicada a situação por enquanto. Merino deu um chutão pra cima. Será que ganha aí? Enzo tocou bem. A gente domina. Opa, opa. Cartãozinho aí. Fechou o tempo, hein. Fechou o tempo. Cartão vermelho pro Mendy. Mano, que doideira. Cara, mano. Foi uma pancada forte mesmo por trás. Gabriel Jesus tá saindo. Ele vai botar ali o Tomiaso. Tirou um atacante. Gente, cara, que doideira. Se liga, a gente recebe e domina bem a bola já girando. Ficando de costas pro Mendy. E aí, com a outra perna, a gente já ia botar na frente. Se liga. Ele vem. Nossa, ó. Ele não esperava que eu ia dar esse toquezinho com a esquerda agora. Eu dou o toquezinho. Amanso a bola. E ele vem um nervo. Nossa, mano. Que entrada violenta. Na moral mesmo. O cara podia ter quebrado a nossa perna ali, mano. Muito, muito forte a entrada do jogador do Arsenal. Expulsão injusta. Vamos ver se o Chelsea consegue explorar essa expulsão do Arsenal, né? Já podia ter saído jogando na bola. Aí sai tocando. Podia ter tocado de lado. Saiu chutando, velho. Boa bola. Tô com liberdade até, hein? Já toquei no Jackson. Jackson. A gente consegue escapar. Gabriel Magalhães salvou no corpo. Augusto. Boa. Se manda o Lucas. Ganha na velocidade. Trocou. Vai. Ele vem com o gol. Goal. Vai todo mundo abraçar o pochetinho. Pochetinho abraçado. E a jogada deu certo. Essa jogada é forte do Chelsea, né? A gente vai quando a gente consegue, né? E olha a câmera bugando. Que beleza, Doniê. Que beleza, Doniê. E aí um passe açucarado. Mais uma dessa, né? Mais uma que eu deixo ele na cara do gol pra ele fazer. Ô, Jackson. Domina. O que que o seu Jackson vai aprontar? Já tocou aqui na ponta com o Merino. A gente consegue escapar do primeiro. Calma, calma. Vamos fazer esse passe lá, ó. Cai cedo. A gente consegue a finta. Gabriel fechou bem. O Gabriel tá bem até, mano. Cuidado, cuidado. Não pode deixar essa bola passar. A gente tá tentando fechar os caras. Boa. Pode sair um contra-ataque legal. Bora pra cima aqui. Fez a finta. Boa, boa bola. Vai o Jackson. Tocou bem. Pode fazer mais um. Bateu, pegou o runs dele. Mano do céu. Que defesa, velho. Que defesa. Bora, Augusto. Bora pra cima. Já ganhamos do primeiro. Vamos levando pro meio. Agora deu espaço. Ele se manda. Vai bater no cantinho. Golaço. Bateu bem. Tira do goleiro. Jogada lá, Messi. Foi cortando ali, ó. Indo pelo centro. E dessa vez não deu pro runs dele. Ele merecia, né? Merecia demais. Merecia demais. Uma assistência e um gol. E a partida acaba, rapaziada. O homem do jogo foi ele, tá? O camisa 11 fez toda a diferença. E claro, o Mendy deu aquela ajuda sendo expulso, né? A gente se envolveu na briga. A gente deu assistência e a gente fez o gol. A gente fez tudo. Expulsamos o jogador do Arsenal. Assistência e gol. Que isso. É, rapaziada. E ganhamos aqui, ó. Bom desempenho em partida, né? Aceite os elogios, elogio o resto da equipe. Ou mantenho o esforço. O que que eu quero ganhar, né? Será que eu quero ficar mais rebelde? É, rapaziada. Vamos botar aqui. Vamos aceitar os elogios, né? Ficar um pouquinho mais rebelde. Também tem a parada de Halloween pra fazer, mas eu não tenho grana. Esse aqui no caso. Mas eu posso aqui, ó. Ficar também mais rebelde. Dando uma festa. Depois dessa vitória do Chelsea, a festa tá liberada. E a vitória foi tão importante, mano. A gente chega na sexta colocação com 16 pontos. Tá tudo ali. Tudo, tá tudo. Todo mundo com 16.17, tá, mano? Tá uma zona aquilo ali, ó. É, Chelsea, Brentford, Everton, Liverpool com 17. Aí o City mais na frente com 20. E o United atrás com 19. A gente tá no bolo, tá? A gente tá no bolo ali. Quatro pontinhos atrás do City. Três do United, que é o segundo colocado. O artilheiro da Premier League é o Iglesias, do Aston Villa, com sete gols. Não sei se fala o nome dele assim, tá? O Dias, do Liverpool ali também, com sete gols. São os dois artilheiros. O Nkunku tem cinco, tá? O melhor do Chelsea, o que tá mais colocado. E a gente tem três gols até o momento. Já na assistência, a gente vai liderando com cinco assistências junto com o Corrêa. E agora vamos enfrentar o Brentford em casa, hein? Será que a gente consegue beliscar mais uma vitóriazinha? Parece que o Enzo conquistou de vez a vaga titular e o Merino também. Bora pra mais uma. Stanford Bridge, estamos de volta. Estamos de volta na capital da Inglaterra. Em casa. Uma vitória seria muito bem-vindo, mano. Mas é muito bem-vindo. Olha o Merino, hein? Toque bonito. Boa bola. Toquei bem no Gusto. O Gusto consegue escapar. Ele já solta a bola pra gente. Vamos lá, vamos procurar o chute. Chute colocado. Faltou força. Nkunku devolveu. Devolveu estranho, né? Devolveu no fogo ali, mano. E agora contra-ataque. Contra-ataque dos caras. Vai, meu goleiro. Boa. O jogo tá pegando fogo. O goleiro saiu mal. Caicedo recuperou. Que isso? O jogo... Mano, o jogo pegando fogo já no início. Os caras vão chegando. Padre, moto, pô. Tá com espaço. Petrovic. É isso que eu espero do goleiro, pô. É isso. Se fosse o Sanchez, era gol. Certeza. Escanteio. Tira daí. Tira. Olha lá, ó. Tocou bem, hein? Será que a gente consegue? Já dominou bem. Cara, de vez o Enzo ir pro meio, ele não me deu opção. E a gente vai levando. Tentei o passe. Quase acertei e voltou. Que isso? Bora pra cima. Gira bonito. Travado. Boa, boa bola no Gusto. Devolveu. Cruzamento, Jackson. Tira ali. Devolve no Gusto. Olha. Vai. Tenta achar. Vamos, time. O time tá pressionando bem. Tem que fazer o gol logo. A gente consegue botar na frente. O cara veio junto. Não deixa a gente escapar, não. Boa jogada. Boa bola. Vai, Gusto. Se manda. Vamos, Gusto. Vamos. Quem aparece? Gusto. Gusto. O time vai tentando o espaço. Soltou pra gente. O chute. Salvou o goleiro. Escantei o finalzinho do primeiro tempo. O Chelsea tenta uma pressão. Opa, opa. Opa, seu juiz. Pênalti, hein, mano. Pênaltizinho pra gente. O juiz não marcou. Mas eu achei que foi. Bora, Chelsea. Tem lá, ó. Boa bola no Gusto. O Gusto sempre apanhando bem. Faz o cruzamento. Tirou o zagueirão. Cruzamento do Enzo. Cabeçada. Golaço. Gol. Fofana. E todo mundo vai abraçar o Pochettino. Ele é adorado, mano. Ele é adorado. Os caras fazem gol e vão abraçar ele. Pochettino não é mole, não. E olha só, mano. Que cruzamento do Enzo, hein. Sobe lá no segundo andar o Fofana com marcação. E faz um golaço pro Chelsea. Que cabeçada, hein, mano. Que cabeçada. Você tá ganhando essa bola aqui. Domina bem. Boa bola. Será que pega? Pegou. Ah, devia ter dominado, né. Ele quis tocar de primeiro e errou. Vai lá, Gusto. É do Gusto, hein. Tiago Silva foi dar o bote, mas era do Gusto. Foi driblado. Ó a liberdade. Boa, Fofana. Escanteio. Quase tomamos. Bora. Escapamos bem do primeiro. Boa bola aqui pro James. Entrou agora. Ele devolve. Ah, não deu tempo. Vai. Escapamos bem do primeiro. Escapamos de mais um. Ia fazer mais uma finta. O cara foi lá e roubou bem, mano. Olha que troca legal entre arquibancada e jogadores em campo. Mais uma finta linda. Deixa no chão. Vai se mandando. Não vai dar, não vai dar, não vai dar. Toca lá. Boa. Cai cedo. Tô com mal demais. Tô com mal demais. Boa bola. Se manda o Cai cedo. Cai cedo. Toca pra ele. Ajeitou, bateu. Esse chute tá sendo fraco por quê, mano? Ah, esse chute tá saindo fraco, velho. Escapamos bem. Vai levando. Vencemos mais uma. Vencemos mais uma. É isso. Isso que importa. Mais três pontos. Com a vitória, a gente ficou na sétima posição com 19 pontos. E vamos terminar hoje por aqui, rapaziada. A gente melhorou bastante, tá? A gente tem sido ainda o destaque do time. Mesmo com jogos complicados e difíceis, como foi o do Arsenal. E vamos ver como é que vai ser. A gente tá com 177 de overall. A tendência é melhorar ainda mais essa temporada. Já temos três pontinhos de habilidade pra equipar nele. E vocês podem comentar o que vocês acham que eu devo melhorar no jogador, né? Eu tenho dado mais foco pra velocidade. Agora a gente já completou. Passe e agora finalização. Vamos ver. A gente tem que melhorar a finalização que a gente tem perdido nos gols na cara do gol, né? Não sei se é o jeito que eu não peguei ainda ali do UFC. Ou realmente o nosso jogador tem a finalização muito baixa e acaba ele chutando bem fraquinho na frente do gol, mano. Dá uma frustração na hora. Mas isso a gente vai melhorar. Tamo junto e até mais. Até mais. Até mais.